Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, acabou de sair um novo TV Spot, um novo teaser de Capitão Marvel, um teaser para a televisão, que eu vou assistir aqui com vocês. Tem 30 segundos e eu vi que também saiu uma propaganda do McDonald's com The Marvels, com as Marvels. Eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre a greve e como que isso pode afetar esse filme ou não, porque é mais uma vez um sinal de que as empresas continuam com sua campanha de marketing em pesos maiores e menores. Mas vamos lá ver, esse filme está programado para chegar em novembro, tem muita coisa para acontecer até lá nessa greve. Vamos torcer para que todas elas, a Tyona Perry, a Brie Larson e a Imao Velani também possam divulgar este filme. Vamos lá comigo? Eu assisti, está no Captain Marvel BR, um perfil do Twitter, que fala tudo, é brasileiro, fala absolutamente tudo sobre o Captain Marvel. E é muito legal, estou torcendo para esse filme, já falei para vocês que já ouvi de pessoas que assistiram aos testes, que gostaram do filme, que o filme melhorou do primeiro para o segundo teste, que foi assistido, e que parece ser uma grande aventurona no espaço da Marvel. Vamos assistir aqui comigo, 30 segundos de TV Spot. Vamos lá, um, dois, três e... Vai, não foi, vai, não foi, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, agora vai. Olha aí. Calv, Danvers, propietal child... Calv, Danvers, propietal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of entry. I'm going to the update. What is happening? She's entangled our powers, so we switch places when we use them. Oh my God, we're here. Can you... I got it. Show-se. Todas as cenas eu acho que a gente já viu nos outros trailers, né? Vamos ver mais uma vez aqui. Milky Way. What is happening? What is happening? She's entangled our powers, so we switch places when we use them. Oh my God, we're here. Can you... I got it. Eu só não entendi se ela... Cara, aventurona mesmo, como... Como os primeiros trailers já pareciam ser, né? Vamos ver algumas ceninhas aqui que eu queria falar. É... Tipo, criança... Criança prodígia, né? Filha prodígia do... Da Via Láctea, ele falando. E ela tá aqui, ó. Tipo... Mano, ela tá numa cozinha. Olha isso aqui, ó. Uma cozinha com... Parece pipoca ali. Então, ela tá... Provavelmente vasculhando o universo mesmo, né? Como a gente viu ela nos outros filmes. Vasculando o universo, fazendo as missões dela e tudo mais. E a gente, inclusive, deve descobrir um pouco mais sobre isso neste filme. Veja aqui que ela tá com o uniforme dela aqui, ó. Dá pra ver aqui, né? É... Cara, a Brie Larson tá... Fortona, né, bicho? Ó, aqui dá pra ver que é a... Se liga. É a cozinha dela cheia de louça. Tá cheia de louça aqui. E aí ele fala, né? Ela fala... Nick Fury, meu one-eyed... É... Tipo, meu homem de um olho preferido. Procurado, preferido. Perry, my favorite one-eyed man of entry. Ó. E aí, aqui... É onde a gente começa a ver a conexão dela com... Com as outras duas. Tá vendo? Ele já mostra direto como o... O bracelete vai se conectar aos poderes da Carol Danvers, que vai se conectar aos poderes da Tayona, da... Da Fóton. Ó lá, ó. Todas elas. Isso aqui é a cena pós-créditos do Miss Marvel. O que tá acontecendo? É, o que tá acontecendo? She's entangled. She's entangled, ó. She's entangled our powers. Ela falou... Ela... Entangled, né? Do tipo, entrelaçou os nossos poderes, né? Tipo, enrolou os nossos poderes. Não dá pra entender se ela fez isso de propósito. No caso, é... Aqui, que é a vilã, né? A vilã do filme. Opa. Ela aqui, ó. Que ela seria a vilã. Então, toda vez que elas usam os poderes, elas mudam de lugar. As três, né? Tipo, elas ficam mudando de lugar. Ó lá, ó. Então... Ó. Bateu. Ó. Bateu. A Tayona tá batendo aqui, ó. A foto, ó. Bateu. Mudou. Entendeu? Elas mudam na hora. E, ó. Veja aqui que são os... São os Kree, né? Eles são azuis. Eles são os Kree. Lembrando que essa é a vilã. É... A Darben, né? Ela é a vilã principal do filme. Ela tá até com o... O martelo gigante ali do... Do Rona, né? Igualzinho. Até a roupa tá parecida, assim, com ela. Ela é uma imperatriz Kree. Ó. Parece aqui elas trocando de lugar. Mais uma vez. Aí, aqui, eu acho que eles trocaram de cena, tá? Aqui, ela fala assim, do tipo... Quando tá aqui, ela fala... Ah, a gente é um time. Ó. My God, we're a team. Não é a mesma cena, né? Isso aqui não é a mesma cena. Ali, elas tão dentro da nave. Aqui, elas já tão numa estação espacial. Veja que elas tão com o uniforme já final, né? Completo. Esse uniforme da Capitão Marvel, eu acho muito massa. Única coisa que eu gostaria que tivesse mais nesse uniforme, ela mais cor. Não é tipo aqui, eu acho que podia ser mais vermelho, mais azul, assim. Mas eu acho lindo esse uniforme, tipo, com essa estrelona aqui no meio. E aí, aqui, eu acho que é o momento onde os gatos começam a comer todo mundo no filme. Ó, teaming up. E aí, elas três ali, né? Teaming up, teaming everything and everyone. E aí, aqui, aquele velho poder da Capitã Marvel, né? Tipo, o poder do míssil. Entre e quebra. Quebra tudo. The Marvels. E aqui, eu acho que... Oh, meu Deus! The good kitty. Isso, que tão mostrando muito os gatinhos, né? Tipo, os Florkin, Florkin. Que são esses alienígenas aí, esses bichos que têm, esses gatos que têm esses bichos aí dentro. Então, eles vão acabar sendo usados bastante no filme também. Eu queria mostrar pra vocês essa propaganda aqui, ó, que tem do McDonald's do Brasil. Se liga. Trabalhando em equipe e se divertindo com os brinquedos do McLanche Feliz, do filme As Marvels, em breve nos cinemas. Legal, né? Tipo, porque se você vê, primeiro, o filme só estreia em novembro, né? Ele tava previsto, gente, pra estrear em julho. Então, rolou um atraso aí, óbvio, né? No filme, que foi no primeiro semestre, assim, basicamente, né? E isso vê que algumas ações eles tiveram que manter, né? Essa daqui, obviamente, eles atrasaram um pouquinho, mas, assim, não é comum você ver a Marvel fazer a promoção de um filme neste nível, neste nível, assim, quatro meses antes do filme. É muito raro isso acontecer. Então, dá pra ver que é ajuste de calendário que eles tiveram que fazer. Agora, eu acho legal aqui também, ó, que você consegue ver, aqui é a Carol Danvers, como se fosse uma noiva, né? Uma rainha, uma noiva, que ela deve ser uma... Ela deve ter um casamento com um cara num planeta, nesse filme, pelo que os boatos dizem. Aqui é a Miss Marvel, Nick Fury, a própria Capitão Marvel, a Fóton, aqui o gatinho novamente, a Darben. E esse aqui, se eu não me engano, é o marido da Carol Danvers mesmo, né? O personagem que vai mostrar naquele lugar onde as pessoas... é o Príncipe Young, né? Onde eles ficam... onde eles ficam cantando sempre e tal. Dá pra ver todos os nomes aqui, ó, oficiais que eles colocam, ó. Capitã Marvel, Fóton, Miss Marvel, Nick Fury, Goose da Marvel, né? Que é o gatinho. Príncipe Young, Chris, Superman Darben e Princesa Carol. Olha aqui, ó. Tá vendo? Princesa Carol é ela, uma rainha, uma princesa que vai se casar com o Príncipe Young. E aí, aqui ainda diz, ó, 450 mil unidades cada. Vou ver se eu consigo pegar uns aqui, se tiver aqui no Canadá também. Mas é interessante ver isso, né? Tipo, como é antes e a Marvel não deve largar a mão desse filme, tá? Agora, por que eu acho que a Marvel não vai parar de fazer o marketing desse filme? Primeiro porque, véi, é só em novembro. E eles ainda vão ter a esperança de que em outubro, elas três, principalmente, possam fazer o marketing desse filme. Porque se esse filme não tiver elas três fazendo o marketing, bicho, já é perigoso desse filme não ir bem na bilheteria. Se não tiver as atrizes fazendo, eu acho que vai ser garantido, basicamente, como é com Besouro Azul, né? E, de novo, eu não acho que é pela qualidade do filme. Eu tô mais empolgado pra ver esse filme do que o primeiro filme da Capitã Marvel, por exemplo, que eu não gosto muito, mas eu confio muito na Nia da Costa, né? Que é a diretor aqui desse filme. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Deixe aí nos comentários o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau! Tchau!